Eu acho que é mais vantagem sempre para quem tem mais dinheiro, mais condições de ter um elenco maior. Primeiro pelas 5 substituições. Você tendo 5 substituições e tendo 5 jogadores no banco no mesmo nível daqueles que estão jogando, logicamente que você leva uma vantagem sobre um time que às vezes não tem em determinadas posições um jogador do mesmo nível do titular. Então a partir daí. Agora, nós costumamos usar todas as substituições em todos os jogos e devemos usar, principalmente por essa parada grande de 70 dias, nós devemos fazer as substituições no máximo possível, desde que a gente tenha esses atletas nas funções necessárias dentro do jogo para substituir. O intervalo eu acho uma loucura, você fazer um intervalo menor, eu acho que é muito mais viável. Você entrar em dezembro ou quem sabe até janeiro jogando o campeonato de 2020, entrar em janeiro de 2021 jogando o campeonato de 2020, cumprir a tabela, mas com um espaçamento de acordo com a... É impossível para o Fortaleza descer para São Paulo ou para Porto Alegre jogar e voltar dois dias e meio depois, 66 horas depois, jogar aqui em Fortaleza. É inviável, fisicamente não há possibilidade. Eu acho que nós temos que continuar mandando nossos jogos no Castelão, apesar da não presença da torcida, mas são fatores fundamentais, porque o calor é muito grande, a viagem também, assim como é desgastante para a gente jogar no Rio, São Paulo, Porto Alegre, enfim, Curitiba, também é desgastante a subida para esses times que vêm para cá. Então o calor ainda continua existindo, o Castelão é um estádio quente, é um estádio que passa pouco vento, a temperatura é alta, nós temos que usufruir disso. E aí nós vamos ter que ter uma mentalidade muito forte, eu acho que psicologicamente vai ser muita força, porque a única voz que vai ser ouvida vai ser dos próprios jogadores, é uma coisa que nós temos que praticar, treinar isso, para que eles incentivem um ao outro dentro do campo, e a voz daqueles que estão ali no banco, ali fora, do treinador, auxiliar, enfim, todos, a participação desses jogadores para tentar motivar para não desistir nos momentos difíceis de cada jogo. Mas vai ser um ano atípico, não há um protocolo sobre isso, ou seja, ninguém pode aqui fazer uma afirmação com tanta convicção sobre isso, mas vai ser um ano atípico que nós vamos descobrir como será. Acredito que os times que têm mais qualidade, eles se sobressaiam a times de menor qualidade, porque a torcida, ela consegue trazer, elevar esse nível de jogo. Sem torcida, um time de mais qualidade tende a superar, a gente está vendo isso no campeonato alemão bastante, né, Bayern e Borussia, né, o Leipzig deu uma tropeçada no começo, mas, assim, os times da frente estão ganhando, né, com mais facilidade dos times da parte de trás da tabela. Mais facilidade do que durante a competição normal com presença de público. Salve, salve FIAC, é o time dos maiorais, e é o ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciais. Somos companheiros inseparáveis na alegria e na tristeza, com esse vermelho, preto e branco que traz o símbolo da beleza. Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada, não enxergamos sacrifício, enfrentamos... Eu já tinha trabalhado com o Guto, com o André, com o Juninho, né, com o Laganello, na Ponte Preta, em 2012. E muito bom poder revê-los, né, poder a gente estar aqui agora, poder trabalhar junto novamente. São profissionais altamente capacitados, que vão nos ajudar muito, né, a tirar o nosso melhor, a buscar a nossa melhor performance dentro do campo, para poder estar ao nível, né, e exercer o nosso melhor para ajudar o Ceará. Abertura 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 Abertura